Eu ia começar com a minha apresentação lá na Espanha, de eu colocando em espanhol quem eu sou e agradecendo pela oportunidade de estar lá. Olá, feliz dia. Eu sou Luisa, tenho 25 anos, também estou assistindo o grado em São Paulo, Brasil, de forma refinada do ano que vem, mas estou fazendo um intercâmbio, na verdade, no porto, em Portugal. Estou aqui só até o mês, mas na verdade, no coração, no coração, estou aqui. Este é meu e-mail, meu Facebook, quem pode me inscrever e falar um pouco sobre a classe ou sobre as coisas que pensar. Eu sou muito grata porque isso tem parte de um sonho que estou fazendo e continuar falando me inscrever. Eu vou começar com uma frase que eu escrevi, eu procurei como falar em catalão, mas vou falar em cristiano e depois vou escrever. É muito gratificante ajudar alguém apaixonado que está enamorado como está sendo. E essa frase é muito gratificante ajudar alguém apaixonado pelo que faz. Do Argos, ele deu uma volta ao mundo de bicicleta e agora ele está desenvolvendo uma bicicleta anfíbria que pode tanto na terra quanto na água. E é muito interessante, eu vou dar várias referências no decorrer, 20 minutos é tão pouquinho, que aí depois, se eu deixar meu e-mail, meu contato, para pegar mais referências e também pesquisar na internet, tem várias coisas bem bacanas e somou muito, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e somou nesse processo e acho que o momento auge do meu intercâmbio foi poder conhecer essas pessoas, que é o professor José e a professora Chus, lá da Universidade de Barcelona. Eu fui sem saber se poderia encontrá-los ou não, sem saber o espanhol, tinha estudado muito pouco. Fiz um trabalho voluntário lá para aprender a língua e não tinha conseguido um intermediário. E aí foi muito legal e é exatamente sobre isso que eles desenvolvem na pesquisa deles, sobre essa questão de ser apaixonado pelo que faz. Então, é isso, foi de julho a março de 2016, 2017, 8 meses, o edital. Foi o primeiro edital do ano passado e aí eu consegui o edital aqui da faculdade e não consegui o da Alcane. Então, eu fui, mas eu fui sem bolsa. Eu consegui todo o convênio, não precisei pagar nada lá para a universidade, mas foi sem uma bolsa de auxílio, porém, muitos e muitos outros auxílios incríveis que a gente vai encontrando no meio do caminho, que tem a ver com a oferta inicial. Eu já vou começar direto com dicas e sugestões, que acho que vale para todos, assim, para quem está aqui, para quem vai viajar, independente do que faça, que eu não consegui fazer, mas que eu recomendo, que é um controle de fotos de despesas. Tentar fazer esse controle todo dia, chegar e já registrar o que te fotografar e talvez a gente pode me ajudar. Porque depois fica um arquivo gigantesco de fotos para organizar. Então, se todo dia você pegar um pouquinho para organizar, já vai uma dica para todo mundo, qualquer viagem que fizer, é bacana. E já ir colocando na internet, né? Porque aí você vai criando um arquivo mesmo de fotos e tudo mais. São dicas de experiência aí. E aí, sobre moradia e transporte, eu também coloquei vários pontos que depois, quem tiver, quiser perguntar e falando como foi uma experiência disso. Então, o Couchsurf serve aqui para o Brasil. Então, para quem está chegando, se vai para o Rio de Janeiro, se vai para alguma cidade vizinha, você pode não gastar na moradia. Você consegue, tem um, inclusive no Facebook, um grupo feminino só de mulheres, que recebe outras mulheres e tem vários debates sobre como fazer uma boa viagem. Sobre como, várias dicas mesmo, não só de moradia, mas também de transporte, de dia a dia, da curiosidade de como ir melhorando essa viagem. Isso para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O BlaBlaCar é um programa bem legal de caronas também, que também tem aqui no Brasil. Então, se você vai daqui para Santos, vai para a praia, vai daqui para o Rio de Janeiro, você consegue pegar uma carona. E aí você vai ajudar no custo. É super seguro. Eu fiz lá várias vezes. Eu fui de Porto para Barcelona, pegando carona. E também é super acessível. E sem contar que o meu melhor amigo, que eu fiz no intercâmbio, foi através do BlaBlaCar. Também coloquei o vídeo dele. Olá Brasil, estamos aqui num dia super magnífico, super intenso, cheio de reflexões e boa música, boa companhia. Sorte, muita sorte e belas paisagens, não é? Esse é daqueles dias que a gente pensa que a vida vale a pena, que a gente acredita na humanidade e no bem. E pronto, é isso. Sem mais detalhes. Beijinhos, até logo! E aí já indo um pouco nos projetos, eu fui para lá e se a gente vai participar desse simpósio do Lúcio Brasileiro. E aí, indo bem ao ponto, foram 250 trabalhos apresentados. E tem um blog dessas apresentações. Quem tem interesse no ensino da criança, vale procurar, porque eles focam muito essa ideia. A criança tem o direito à liberdade de expressão. E aí vai tendo as trocas de vários lugares, Brasil, Portugal, vieram contribuições da Espanha, dizendo como as crianças podem participar ativamente da sua vida e de várias questões, tanto da escola quanto da comunidade e tudo mais. O movimento Escola Moderna, o MEN, a Escola da Ponte é afiliada a esse movimento. Foi outro congresso que eu participei lá também. E vale também pesquisar sobre ele, porque é impressionante. Voltando lá ao inicial, como é gostoso ajudar quem é apaixonado pelo que faz. E a grande questão, como que a gente se apaixona pelo que a gente faz? Como a gente sentiu o outro se apaixonar, se enamorar por aquilo que faz? Eu acho que esse movimento busca isso, que é... Gente, vamos sentar e conversar? E aí? Vamos, uma vez por mês, saber o que você está fazendo. Então, nesse congresso, a parede toda era cheia de atividades. Olha, foi isso aqui que eu pensei. Essas atividades de matemática, as atividades de português, essas de ciências. E aí eles vão trocando atividades legais, vão trocando angústias. Uma das coisas que eu gostei muito foi o relato deles, de como aquilo é importante para a vida deles. Como eles se sentem mais profissionais, como eles se sentem apaixonados por aquilo. É muito mais fácil você trabalhar junto do que ficar isolado pensando as suas práticas. Então, tem um projeto em particular que é de... Eles estão criando núcleos de estudos e esse era diário de campo. Então, cada um, todo dia, registrando suas atividades. E aí se juntavam para falar, e aí? Foi assim, isso foi difícil, tem uma criança que é assim. Como que a gente pode... Ah, está difícil ensinar álgebra. E vai tendo essas trocas. E aí eles colocam a importância de escrever sobre os seus relatos para pensar, de escrever sobre a sua vida, para pensar sobre ela, né? Acho que isso é uma contribuição bacana para a gente ir pensando. Vamos fazer as coisas mais juntas? Está aí na sala de aula, lá? Como que está lá na colômbia? Vamos trocar e pensar nossas práticas, né? Bom, vamos lá. Então, aqui algumas fotos das exposições. Então, aqui na escola da Ponte, tem uma parede, né, que tem várias coisas, e eles fazem o projeto do castelo. Então, eles estavam discutindo o castelo, até ia fazer um parede sobre a paisagem da viagem, que foi incrível encontrar castelos, né? É uma coisa que é impressionante. Você está andando em Lisboa e, de repente, você olha, caramba, tem um castelo no meio da cidade, né? Isso é uma coisa bacana. E aí, aqui, eles fazem todo o interdisciplinar, que eles pegam o mapa de Portugal e colocam as fotos dos castelos. E aí, discutem sobre os castelos em Portugal. Aí, eles fazem uma maquete sobre o castelo. Aí, eles vão pegar roupas da época do castelo. Então, eles pensam muito em educação por projeto, né? Interdisciplinar, linkando as ideias. Foi bem bacana ver isso. Não só na escola da Ponte, mas com todo o movimento no meio, eles vão pensando e dando dicas para desenvolver isso. Esse foi o trabalho voluntário que eu fiz. E aí, esse é um deles, eu posso depois passar a indicação de outros trabalhos do mundo inteiro, associações, que você vai lá para você dar o seu trabalho, ganha alimentação, ganha alojamento e desenvolve a língua. Então, para mim, foi fundamental para conseguir ter contato com a Universidade de Barcelona, essa experiência. Nesse espaço, a gente fez atividades educacionais, era sobre pássaros. Então, aqui é um instrutor com um pássaro na mão e ele vai explicando detalhes, vai do mundo inteiro lá observar pássaros. E aqui, a gente recebeu um grupo para falar um pouco por que tem muitos pássaros lá. Por conta do arroz. Então, a gente explica um pouco como funciona o arroz, tem uma parte do meio ambiente, da horta. Então, a educação ambiental, foi mais isso que a gente desenvolveu lá. E teve toda a questão da língua e desse... Para mim, era um bloqueio que eu tinha. Então, mesmo com o inglês, foi incrível você perceber como funciona, você está lá para desenvolver um outro idioma. É muito bacana mesmo. Eu participei de várias atividades no estágio e aí recomendo quem está chegando, assim, ir nos estágios, ir nas escolas e poder, e para todo mundo também, quando for viajar, poder ir lá e fazer as integrações. E uma coisa, voltando lá sobre a paixão e sobre a gente viver com motivação, o grupo, o que eu acompanhei em Barcelona, eles trabalham muito com a ideia de educação e serviço. Eu até deixei, gente, vários livros ali fora, na mesinha. Depois, se vocês quiserem ver materiais e a gente conversar mais, esse é um deles, eu trouxe alguns de exemplo, como realizar um projeto de atividade de aprendizagem e serviço. Esse trabalho, o nome é um pouco complicado aqui, mas basicamente é assim, como é legal aproximar a escola de outras instituições sociais. Então, o aluno, vamos lá no orfanato? O aluno, vamos lá no hospital? E para mim, foi assim, de me arrepiar participar. Esse grupo é da Espanha, mas essa experiência minha foi no Porto, que eu acompanhei a geriatria. E eu fui nas casas fazer a higienização das pessoas doentes, dos idosos, e isso foi riquíssimo para mim, porque também no meio do intercâmbio teve falecimentos na família. E às vezes a gente só vai tratar com doença, tratar da morte, quando é com a gente. E aí a gente cria, tipo, ah, isso acontece com a gente. E esse grupo, e é uma coisa que eu defendo, é que cria-se espaços para a gente discutir isso e vivenciar isso no trabalho de cidadão, no trabalho comunitário, para não ser cada um individual. Então, vamos discutir sobre o nosso sentimento? Vamos discutir sobre o nosso interesse? Vamos discutir sobre os assuntos delicados, que normalmente a gente não discute? Então, propiciar espaços como esse, porque nesse livro ele vai trazer várias ideias de como você pôr a escola em contato. É uma coisa difícil de fazer aqui, mas que é uma coisa de, é isso, vamos no orfanato, sabe? Se o orfanato é do lado da escola, às vezes o assistência ao idoso, e a gente trouxe várias reflexões profissionais e pessoais, além disso, além das coisas que a gente fez, fazer brigadeiro, a semana de alimentação, teve várias trocas. Por acaso, também tinha uma espanhola nesse estágio, então a gente fez bastante trocas com relação a Portugal, Brasil e Espanha, foi bem bacana. Eu conheci escolas em Barcelona, que é bem interessante como as escolas em Barcelona dialogam com o movimento MEN, do movimento Escola Moderna, de também ter a ideia de projetos, de também ter os espaços, os desenhos, dialogam com a nossa escola aqui, aqui a nossa creche da USP também, de como usar os espaços. Aqui são fotografias dos alunos, então a questão de identidade, nos corredores da escola, trabalhar vários projetos relacionados, né? Aí, lá em Barcelona, é bem forte a coisa que eu queria ver, como eu consigo desenvolver isso aqui. Eu estou nessa fase, até aceito sugestões, quem souber e puder me indicar, como eu penso para fazer esses projetos para cá, trabalhar sentimentos, aqui eles colocam os sentimentos nas paredes, assim. Então, vamos discutir empatia, raiva, dor. Em outro projeto que eu fui, um projeto social, aqui é um ambiente de marcenaria. Aqui é elétrica, desculpa, e aqui é marcenaria. Eles vão lá para aprender práticas de serviço e também tem grupos que vão discutir como vivemos, quem queremos ser, perspectiva de vida. E foi lindo, eu estava aí nesse dia e estava conversando com a moça, e ela recebeu uma foto de uma das meninas participantes, acabei de ser aprovada no emprego de limpeza e tal, e mandou a foto. E assim, a gente se abraçou, se arrepiou, e é coisas práticas que a gente vê que funcionam, entendeu? De propiciar, vamos se reunir e refletir. Para quem está chegando, saber os projetos que existem aqui. Eu tinha o plano, com o meu namorado, que está ali, de fazer uma viagem de bicicleta pelo Brasil, e de trabalhar a educação, conhecendo todo o Brasil. No meio desse sonho, surgiu o Opala, que é a Oficina Popular de Audiovisual Latino-Americana. Aqui é no Memorial da América Latina. Também recomendo muito conhecer o memorial, um espaço maravilhoso, tem vários projetos lindíssimos. E aí que eu já comecei a ver além do Brasil. Eu tinha muito sol no Brasil, e aí eu comecei a ter contato com uma diversidade cultural linda, não sabia falar espanhol, e aquilo me dava uma angústia. E é aqui, eu fui em várias escolas em São Paulo, com alunos bolivianos, colombianos, que chegam na escola e não têm. Então, como é importante. E aí que eu vi a importância de saber outro idioma. Só isso, que eu vi que era importante para mim saber outro idioma. Porque propicia diálogo, propicia encontros. E está aqui, está em São Paulo, não precisa ir longe para ver isso. E depois eu posso falar mais desse projeto também. A gente tem um grupo de extensão, que também convido quem quiser conhecer, de educação que não bola, o Educa. A gente começou em escolas aqui em São Paulo. A gente foi para lá para discutir o quilombo. Tinha a ver também com a ideia mais do Brasil, aquele interesse muito grande pela cultura brasileira. Eles vieram para cá e fizeram um jongo e tudo mais, esse ano. Mas aí tudo mudou quando eu fiz uma disciplina com a Valéria Arantes, que era exatamente sobre isso. A disciplina optativa era como eu quero viver. E aí ela trouxe tudo desse grupo da Universidade de Barcelona, mexeu comigo e eu falei, caraca, eu vou ter que... Eu nunca pensei em para o exterior, mas eu falei, eu quero conhecê-los. E foi, a Vanessa acompanhou um pouco a luta que foi. Eu fui para lá sem saber se eu ia chegar neles, né? E para mim foi o ápice, assim. O professor Joseph, eu li sobre ele, eu cheguei lá, abracei, tive minhas dúvidas e tudo, apresentei na aula dele. E o projeto dele é, eu vou filmar, você vai falar sobre o assunto do seu interesse, eu filmo, depois te mando a filmagem e pessoas da sala vão te escrever o que foi legal da sua apresentação. Tem coisa mais interessante para motivar, para dar interesse, para apaixonar, do que um feedback, sabe? Dizendo, olha, a sua apresentação me ajudou nisso, foi legal e tal. Então, para mim foi uma experiência que me arrepia mesmo. E é isso, né? Uma sensibilidade de pequenas coisas, para a gente viver a vida de uma forma mais interessante, viver a vida de uma forma mais apaixonada, né? Um professor da universidade. Rapidamente, acabou meu tempo, eu sei, então vou dizer um pouco sobre a aristocracia acadêmica. Olha, eu não consegui a bolsa porque eu não tinha licitação científica. E aí, acho que isso é uma coisa para debater, da gente viralizar e discutir sobre isso. O que é um mérito acadêmico, né? Então, eu tinha vários projetos, desenvolvi várias coisas, mas não tinha o Miceu. E a importância, assim, do Miceu, eu entendo isso, mas como tem muitas outras coisas, e não só isso. Eu ainda consegui participar de várias coisas, mas e quem trabalha, quem tem filhos, quem nada, mas tem dificuldade de cumprir o básico. A graduação já exige muito da gente, né? E aí, principalmente, e eu me enquadro nisso, eu tenho uma dificuldade com línguas, eu tenho uma dificuldade na escrita, para fazer o Miceu. Eu tive um ensino básico muito... você vai citar, eu acho que eu saí, né? Eu estudei em escola estadual, e tenho uma dificuldade mesmo. E eu percebo a minha melhoria nesses cinco anos, como eu escrevo melhor, como eu consegui aprender uma língua, todas essas dificuldades. Então, acho que várias essas discussões de faculdade para quem, está inteiramente ligada de intercâmbio para quem. Então, se é difícil acessar a USP, quanto mais fazer um intercâmbio pela USP. Então, e aí o que ajuda? É você saber, sim, isso também é para você. E como foi importante para mim, professores, familiares, amigos, que disseram, você pode, você também consegue, porque em vários momentos eu falei, nossa, já não vou viajar, né? Não vai acontecer. Então, foi muito importante. O Renato, ele foi para a Colômbia, e ele foi de carona, ele foi pedindo carona, ele fez brigadeiro para vender lá e tudo mais. Então, é possível, você trabalha, você faz, você consegue, e você vê que é acessível. Só que assim, é isso, a bolsa potencializa, né? Se a gente fosse com uma bolsa, eu tive muitos apoios e muitas ajudas. Eu sou inteiramente grata a uma dezena de pessoas individuais que me ajudaram. Mas se eu tivesse uma bolsa, eu não só ia receber, eu também ia contribuir de outras formas, também financeiras, né? Então, ajuda é sempre uma mão dupla. Então, vamos lutar pelas bolsas, sim, e saber que, e mostrar que todos podem. E a gente tem que lutar por mais bolsas, né? Acho que essa é uma das coisas. E aí, eu citei várias pessoas que me ajudaram, professores daqui da universidade. Tchau, tchau. Eu queria citar duas coisas para fechar, o Marcos Neira, ele fez uma carta para o Cânio para dizer que mesmo eu não tendo ser o mérito que eu tinha, essa carta me deu uma força assim, porque eu já tinha desistido, me deu uma super força de seguir, são pequenas atitudes, né? Fazem toda a diferença, né? E o Eli, aqui embaixo, né? Eu não conseguia ninguém para falar com os professores em Barcelona, eu tentei várias pessoas, ficava tentando e falaram que eles não iam me receber, que só recebiam pessoas de pós-graduação, que tinham que saber muito a língua, o espanhol, o catalão e aí o Eli me falou, escreve você também para eles, tira dúvida, escreve você. E isso foi, meu, e aí aconteceu o melhor, o melhor dia da minha vida foi quando eu recebi uma resposta do Kut, falando que ia me receber, que eu saí pulando, falando, nossa, eu vou para Barcelona, vou para Barcelona. Então, são pequenas coisas mesmo, a gente pode fazer isso no dia a dia, mesmo assim, a gente incentivar as pessoas. E aí a Verônica, que é uma grande amiga da professora Fabiana Jardim, me disse isso, eu cheguei e falei, nossa, eu tive muita sorte, eu cheguei lá em Barcelona, está dando tudo muito certo, muita sorte. Ela falou, não é sorte, não é só sorte, é uma atenção, uma sensibilidade, é a gente se abrir para os apoios que a gente recebe na vida e também respeitar e se afastar de quem não está afim. Então, a gente vai, eu falei, está tudo certo, só encontrar pessoas incríveis. Ela falou, não, você se afastou de quem não estava afim e se aproximou de quem estava afim de partilhar. Então, acho que esse foi o maior aprendizado aí para o meu intercâmbio e, meninas, eu estou disposta a partilhar, então vamos fazer o intercâmbio de vocês, valer a pena, porque foi muito importante para mim, isso, né? Bom, vou pular um pouco, eu falo um pouco da bicicleta, das cidades. Obrigado. Vale, me encantam muito estas cidades, que são muito pequenas e a arquitetura das casas são incríveis. No primeiro dia que chegamos a Barcelona, eu e... eu e a Andrea, a portuguesa, que chegamos aqui, que fomos para a casa de Sofie e de... e de Lucy, já passamos por esta casa, é tarde da noite, é muito incrível. E agora estamos passando juntas com a rombeta, que está comendo brasuras agora, mas foi muito legal, legal para a Barcelona e ficar em estas casas, porque... olha esta! esta é a esquina... Dumbar, Dumbeta! Dumbar, Dumbeta! Dumbar! Dumbar! Viva! Depois posso falar que a bicicleta foi fundamental... Só que eu queria dizer compartilhando aqui com uma amiga, eu não conseguia falar do intercâmbio, parabéns por ter chegado e falado. Eu cheguei aqui e as pessoas perguntavam... Eu travei, foi uma grande crise que eu passei, e hoje eu estou desbloqueando essa crise. Disso, foi várias coisas, sonhos ideais que mudaram, medos, crise no namoro, na família. Passei por preconceitos raciais, machistas. E aí, nesse meio tempo, que está até hoje, foram várias coisas que eu também posso partilhar depois. Eu fiz um retiro de um mês agora, em julho, que eu fiquei sem Facebook, sem WhatsApp. Pelo mínimo, primeira vez, se me perguntassem ano passado que eu ia ficar sozinha, eu ia dizer, não consigo ficar sozinha. E eu fiquei um mês morando sozinha, para conseguir organizar tudo que foi o intercâmbio para mim. Foram oito meses, e foi pesado, assim. E aí, eu fui ver monja, dei alguns exemplos. Monja Poem, que é budismo, ayahuasca, cromoterapia. Fui na terapia, nunca precisei disso na vida, mas fui atrás disso. Magia Divina é uma coisa também nova, que é de boas energias mesmo, com uma super dor de cabeça. E passou, olha, de verdade. Então, tem várias coisas aí para partilhar. Então, pós-intercâmbio, se vocês não estiverem bem, vamos conversar também. E é isso, gente. Então, continua aí no bar, a gente continua essa conversa. Obrigada, graças, no calor. Aplausos Obrigada.